Aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto E olha só, o MicroStrategy comprou, acabou de comprar mais 1045 bitcoins Mas pera aí, eles já não compraram um monte? Bitcoin não tá embaixo? Ah, mostrou sinal de recuperação Mas pera aí, que viagem é essa? Bom, vamos entender exatamente essa história Eu vou te convidar a se inscrever, ativar o sino das notificações E deixa um like no vídeo, assim você me ajuda bastante E o primeiro, o segundo link, o segundo, na descrição É referente ao robô de operações que eu utilizo Caso você queira conhecê-lo Que inclusive, eu acredito que é um momento muito bom aí pra você conhecer Tendo dito isso, então vamos lá A MicroStrategy, ela tá em cheio do pano de bitcoin Eles atingiram agora um total de 140 mil bitcoins E o que que tá acontecendo? Pera aí, eles compraram quando tava lá na alta Agora tão comprando na baixa Será que eles não tem estratégia nenhuma? Será que eles não entenderam nada a respeito do mercado? E eu vejo que é justamente o contrário Quem não entende, quem não, quem não entendeu a respeito do bitcoin Das criptomoedas, fica o tempo todo olhando pra preço Então, o bitcoin sobe Opa, subiu, vamos comprar O bitcoin caiu, opa, vamos vender Só que quem realmente tem capital E entendeu o mercado Tá fazendo isso, comprando Então, o bitcoin subiu, o cara compra O bitcoin caiu, o cara compra Porque ele entende a base na qual essa coisa toda funciona Decentralização Gente, ó Vamos pegar o sistema financeiro atual Presta bastante atenção nisso, ó Banco, governo, tá? Banco central, governo no contexto geral Tem uma moeda que eles podem imprimir o quanto eles querem É isso, nada diferente disso Se eles quiserem imprimir mais dinheiro Eles vão lá imprimem, acabou, não tem conversa Agora, você pega os bancos O banco, você deixa o dinheiro na mão dele Independente de você pagar a taxa não Ele ganha dinheiro com taxa também Mas ele pega o dinheiro que você coloca lá Investe em título Investe em ações Faz empréstimo Faz empréstimo de emprestar dinheiro Ele empresta seu dinheiro Tanto é que toda vez que tem corrida de saques Os bancos fecham as portas Você viu o que aconteceu agora há pouco Com o governo norte-americano O banco que tava com a grana emprestada Não quis pegar de volta Falou assim, não, não vou dar dinheiro pra ninguém não Que se dane aí E que se dane mesmo todo mundo Na Venezuela, quando teve crise Os bancos fecharam Argentina Você pega Egito Também, quando teve a crise mais recente Faz mais de um ano, na verdade Ucrânia Começou os ataques lá Fecharam as portas É pra proteger a população Não, é pra proteger o próprio banco Você pega o sistema previdenciário O sistema de aposentadoria Você tem uma pessoa que é sustentada por outras duas Claro que A métrica é bem diferente disso Mas só pra gente exemplificar aqui E fazer a cadeia piramidal Então Quando essa se aposenta Outras duas tem que ficar pagando imposto Pra sustentar essa Que se aposentou Essas duas se aposentando São mais duas pra cada uma Então Já são quatro pessoas Daí Cada uma dessas pessoas se aposenta Daí novamente Duas pra sustentar cada uma Então são oito pessoas Então Você tem que ter um crescimento demográfico Avassalador Pra que realmente dê certo Esse sistema de aposentadoria Porque Não tem Não tem como dar certo Não tem como dar certo Daí o que os países estão fazendo Reajustando aí A idade de aposentadoria Algumas regras Algumas coisas assim Mas não tem como dar certo Entende? A não ser que tenha Uma morte em massa Das pessoas antes que elas se aposentem Mas se elas morrerem muito antes também De se aposentar Também não vão conseguir contribuir tanto Então a coisa é muito doida É realmente uma situação muito difícil Inclusive essa questão da aposentadoria É difícil É extremamente difícil pra resolver Por quê? Pra quem é que vai ser o lesado nessa história? Se eles falam Agora ó Acabou esse negócio de aposentadoria Gente É Vamos tirar isso Porque se tira O que acontece? E quem pagou a vida inteira Ia se aposentar amanhã? O cara se lasca Mas E se fala assim Não É só Quem nasceu agora Que não vai mais pagar imposto É Que vai direcionar a aposentadoria No fim das contas Vai chegar uma hora Que também quebra Não vai dar pra sustentar Nem os últimos que sobraram Então não tem um jeito fácil De dizer isso Mas a aposentadoria tem que acabar Não tem um jeito fácil De dizer isso Mas o sistema bancário É uma pirâmide financeira também Não tem um outro jeito fácil Também De falar Que a economia mundial É baseada em um sistema falido Um sistema quebrado Que tá aí Um verdadeiro zumbi Capengando Então o que acontece? Quem entende a lógica Bitcoin Ele tem uma quantidade finita O governo não pode ver O seu dinheiro Ele não pode bloquear O seu dinheiro Ele não pode tirar Da sua conta É transparente As transações São transparentes Embora haja grau De anonimato Ainda assim Toda transação É transparente Agora vai você auditar O dólar O real O euro La garantia Sou idiota Você vai ter que confiar Na classe política E o quanto você Confia nos políticos Por isso é que não faz sentido E por isso que Quem tem dinheiro Faz isso Igual a MicroStrategy Vamos comprar Bitcoin E dane-se Os caras chegaram Até a fazer empréstimo Para comprar Bitcoin Mas é claro Quando uma empresa Faz empréstimo Muito bem estruturada Com base em uma análise técnica Bem apurada Análise fundamentalista Análise mercadológica É uma outra história Mas ainda assim Os caras chegaram A comprar na alta Porque eles sabem Porque eles sabem Que a longo prazo Não vai nem importar Essa alta Que a gente teve Porque o que estamos Diante É algo muito grande E muito superior A tudo que já vimos Na história recente Da humanidade Então é isso Muito obrigado Por ter assistido E antes de ir embora Deixa aquele like maravilhoso E até mais